Será que grávida pode fazer crossfit? Algumas semanas atrás eu postei meus treinos e causou espanto em muita gente. No Vida de Mulher de hoje estou com a treinadora Isabela. Tudo bom? Tudo bom, Ju? Prazer tê-la aqui. Obrigada. Ela vai esclarecer esse tema e vai ter treino pra gente, né? Com certeza. Então vem com a gente. E aí, a pergunta que não quer calar. Grávida pode fazer crossfit? Pode fazer sim, Ju. O crossfit é pensado pra toda e qualquer pessoa executar. Por quê? Ele lida direto com condicionamento físico. Toda e qualquer pessoa precisa de condicionamento físico. Eu como treinadora preciso, você que trabalha com marketing, com televisão, você precisa. Todo mundo precisa usar o corpo a favor das suas atividades diárias. Então, qualquer pessoa, grávida, idoso, criança, todo mundo precisa do corpo. Logo, todo mundo pode sim fazer crossfit. Ó, tá liberado pela minha obstetra, viu? Então vamos começar que eu já tô viciada no crossfit. Ok. Comumente a nossa aula é dividida em três partes. Um aquecimento, mobilidade, uma parte técnica e de força e a última parte que é a metabólica. Então sempre nessas três fases, a gente vai ter um intervalo entre elas, obviamente. E nessas três fases, a gente sempre tem o momento em que a gente aprende os movimentos. Então nunca vou te jogar de qualquer forma pra fazer o movimento sem eu analisar ele antes. Vamos embora? Vamos embora. Vamos lá. Tá, vamos começar com uma habilidade dinâmica, com os pés juntos. Isso, tu sobe aqui com os braços. Desce por fora e tenta descer o máximo que tu consegue com os joelhos flexionados. Isso aí, vai ser dinâmico. Continua. Dois. Legal. Umas dez a doze repetições. Vai ser legal. A grávida pode fazer de perna aberta também, né? Pode fazer. Pra ajudar aqui no negócio. Isso, a gente sempre tem que ser adaptado e a cor com o que eu tô, o corpo responde melhor. Porque aí vai mais, né? Força mais. Com certeza. A segunda que a gente vai fazer. Vai afastar os pés. Isso aí. Vai colocar aqui as mãos embaixo dos pés. Muito bom. Deixa o peito bem alto. Eu quero que você eleve o seu quadril. Isso. E volte a agachar. Muito bom. Deixando o peito sempre alto. Sobe o quadril. Muito bom. E desce, deixando o peito bem alto. Continua. Legal. Sempre pondo os joelhos pra fora e o peito bem alto. E quais são os benefícios do CrossFit? Os benefícios do CrossFit, como ele trabalha sempre com capacidades físicas, né? Então você vai melhorar força, resistência, flexibilidade, vigor, potência. Todo o potencial do teu corpo vai ser melhorado com esse tipo de treino. Certo? Ok. E o último aqui. Gira os teus braços pra trás. Isso. A gente procura mexer com o corpo todo. Sempre pra descer ele pronto pra todo e qualquer momento do treino que a gente precise. Gira pra frente agora. Legal. Vamos dar uns aproximadamente 10 giros pra frente, 10 a 12, 10 pra trás. E aí, abrindo. E aí a gente mexe com todo o ombro. Muito bom. Perfeito. Essa é a parte de mobilidade e aquecimento. A gente deixa o corpo, mexe com as articulações, né? Deixa a musculatura pronta pra primeira fase da gente que é de força. Antes da gente fazer essa parte de força, a gente aprende os movimentos. Como eu te falei, eu não posso dizer simplesmente como é que você tem que executar e mandar você executar. Certo? O primeiro movimento que a gente vai fazer é o overhead walk lunge. Eu quero que você tente caminhar. Como é que é o meu negócio? Overhead walk lunge. Overhead walk lunge. O overhead walk lunge, a gente vai tentar caminhar, dando um lunge pra frente e deixando a mão do lado da orelha, certo? Então você vai tentar descer o máximo, toca o joelho no chão, dá um passo, juntou, troca a perna e continua andando pra frente. Toca o joelho, subiu. Famoso unilateral, entendeu? A gente começa com o unilateral. Aí tem o nome chique, tem o nome chique. Isso aí, pode descansar. Ju, esse é o movimento sem carga, né? De acordo com a pessoa, a gente vê se ela consegue colocar uma carga, um dumbbell em cima da cabeça e fazer o mesmo movimento. A gente faz, pra começar, de 10 a 12 repetições. Vai totalizar 5 passos indo, 5 passos voltando, que a gente tá sempre caminhando, né? E o segundo, a gente vai usar o dumbbell. Que é o pezinho. Isso aí, pra fazer o bent over roll. A gente vai posicionar a mão na caixa, deixar um peito alto e vai puxar até a altura do peito, certo? Quais são os benefícios do crossfit pras grávidas? Do crossfit pras grávidas. A gente vai sempre mexer com mobilidade, né? Então vai ser, pode deixar um pouquinho, flexionar o teu joelho, o peito alto. Isso aí, puxa até a altura do peito. A gente vai trabalhar com mobilidade, então você vai precisar de mobilidade pro seu quadril no momento do parto, né? Você vai estar com o seu corpo mais estável. Então, sempre que você estiver movimentando o seu corpo, trabalhando com força pra sustentar ele no momento em que você precisa. Então, sempre, todos os movimentos que a gente faz é pensando na praticidade pra que o corpo responda melhor, tanto no momento do parto quanto no pós-parto. E ajuda nos agachamentos, ajuda a abrir a pele, né? Perfeito, que a gente trabalha com abertura de quadril todo o momento. Esse movimento que a gente fez no aquecimento, abertura de quadril, todo o movimento mobilizando a pélvis. Ajuda no parto normal. Isso aí. E a última parte é a que vem, que o pessoal conhece bastante o crossfit. Por isso, a gente lida com intensidade também, né? É isso que assusta o pessoal um pouco também. Por que grávida pode fazer se é alguma coisa intensa? Intensa. Intenso, a gente tem que entender que é intenso dentro do limite de cada pessoa. Você tem um nível de limites, eu tenho outro. E isso é que a gente tem que saber respeitar. Certo? Muito bom. Então, a nossa última parte, ela dura oito minutos. Essa parte é a mais intensa. A gente procura ter menos intervalo de descanso. Que é o circuito, né? Isso, é um exemplo de circuito. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer vai ser hang, dumbbell, snatch. Vou arremessar o dumbbell pra cima da minha cabeça. Quando eu descer, eu troco o braço e vou lançar de novo com o outro. Vai ser alternado, certo? Me mostra aqui, Jússia. Isso é um agachamento, né? Esses a gente não vai agachar. A gente vai lançar daqui pra cima da cabeça. Isso, certo? Explosão de quadril, mas é abertura de quadril também. Me mostra aqui. Simula como se você estivesse com o dumbbell. O peito alto sobe. Boa. Vai descer, vai poder trocar o braço. Faz com o outro agora. Sempre deixando o peito alto. Isso aí. O dumbbell sobe perto do corpo e estende por completo. Legal. O segundo movimento que a gente vai fazer é o ring roll. A gente vai se posicionar na argola. Vai dar a inclinação em que eu consigo manter um total de 10 repetições. Certo? Então, no dumbbell, eu vou fazer 12. Aqui, eu vou fazer 10. Mostra pra mim. O que assusta muita gente é porque o crossfit também é um esporte, né? Isso. Muita gente compete. Perfeito. Tem uma competição mundial, inclusive ela tá próxima. É um aberto ao open em que toda e qualquer pessoa pode participar. Entendeu? Então, são cinco treinos durante as semanas. Tica bem o cotovelo. Isso. São cinco treinos. São cinco treinos. Cada semana é lançado um. E o último movimento, Ju, vai ser o box step up. Então, eu fiz 12 hang dumbbells nets. 10 ring rolls e eu vou subir aqui com o pé na caixa e estender por completo. Desceu e vai inverter. São quantos aqui? Esses vão ser oito repetições. Oito, né? Doze ali. Tem muitas adaptações pras grávidas. Por exemplo, pular aqui a gente não pode, né? É isso. Essa é uma das adaptações. Isso. É uma das adaptações que a gente pode usar pra fazer o salto na caixa. No caso, a abertura do quadril com a caixa. Às vezes eu faço burp aqui, que é pulando, né? Isso. Eu fico igual a sapa, porque não pode pular. Aí eu fico só com o pezinho. E aí a barriga também não vai no chão, né? Você fica lá em suspensão e sobe. Legal. Isso durante oito minutos. Terminou as oito aqui? E a gente volta pro dumbbell snatch. Aí são quantas séries até atingir oito minutos? Durante oito minutos o máximo que você consegue. Que eu consegui. Perfeito. Prepara. Três. Tá. Um com cada mão, né? Isso. Dois. Um. Sem pressa. Vai lá. Feito alto. Explode pra cima da cabeça. Legal. Inverteu. Dois. Isso. Termina do lado da orelha. Oito pra cada lado. Dez. Vai ser seis em cada lado. Onze. Vamos pra última agora. Do lado da orelha. Isso. Pode deixar o dumbbell. Vamos lá pra argola. Dez. Dez repetições. Procura estender bem o cotovelo e puxa até o peito. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Stick a juro. Isso. Nove. Dez. Uh! Dez. Vamos pra última. Bota pra cima da caixa. Quantos pra cada lado? Quatro e pra cada lado. Tá. Um. Isso. Dois. Cinco por cento de sete. Muito bem. Oito. Fechamos um round, Ju. Uh! Vamos tudo de novo. Doze repetições. Dez. Até atingir. Dez. 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 Oito minutos. Certo? E o máximo de rounds e repetições que você realizar, a gente registra pra daqui a algum tempo, refazer esse treino e ver o quanto que você evoluiu. Legal. Ó, quando cansa? Oito minutos sem parar, cansa bastante. Cansa muito, né? Cansa bastante. E a gente vai finalizar com alongamento, certo? Vamos lá. A gente usou bastante abertura de quadril, pode deixar agora, aí vai fazer mais estático. É só descer. Perna aberta, né? Fica a barreira. Pode, não tem problema. Isso. Relaxa bem. Leva um pouquinho pro lado do teu corpo. Muito bom. Vai pro outro lado. Isso. Subir. Puxa o braço aqui pro lado. Faz questão de passar estendido. E olha pro lado contrário, a mão. Isso aí. Puxa mais perto daqui, que consegue. Pode soltar. Pro outro lado. Aproximadamente 15 a 20 segundos. Segurando. Que a gente empurrou pra cima. Tá alongando a musculatura do ombro. Muito bom. E pra finalizar, você pode se apoiar. Começar a apoiada. Puxa a perna aqui pra trás. Peito alto. Isso. Procura achar um ponto de equilíbrio. E... Encolhe a barriga. Isso aí. 15 segundos pra um lado. 15 segundos. Pra outro. O equilíbrio aqui tá meio diferente, entendeu? Porque o centro de gravidade da grávida muda. Então você, pra conseguir equilíbrio, vai precisar de um esforço maior mesmo. Adorei, Isabel. Muito boa, Ju. Obrigada. Agarra, como sempre. Parabéns. Obrigada. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? A gente trabalhar com o corpo da gente, ter uma vida dentro da gente. Isso é muito bonito também. Parabéns. E a gente tá aí pra o que precisar. Tá bom? Obrigada. Colocar o tempo aí na tela pra você repetir esse treino. Quantas vezes? Esse treino de 8 minutos. Você vai fazer o máximo que consegue. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra semana que vem com mais um Vida de Mulher. Até lá.